Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Existem jogos que tem uma dificuldade um pouco acima do comum, mesmo no modo normal, eles tendem a ser bem mais difícil que a média dos outros jogos, o que muitas vezes você acaba tentado a diminuir a dificuldade do jogo e acabar jogando no fácil. Antigamente eu acho que isso era um pouco mais frequente, porque os jogos eram mais difíceis e você ainda, em muitos casos, você era um jovem gafanhoto, o que muitas vezes o seu nível de habilidade não corresponde com os de hoje em dia, então você abaixava a dificuldade. Só que alguns jogos gostavam meio que de pregar peças com a galera que jogava no fácil, simplesmente não permitindo você acessar a chefe final, acessar a fase final e acessar o final ali total do jogo. Então muitas vezes você era privado de ver o final completo do game e perdia pedaços mesmo do jogo, porque você simplesmente tinha jogado do fácil. Então hoje nós iremos falar desses joguitos aqui, jogos que você não zera se você jogar no Easy, você é capado desse privilégio de zerar o joguinho. E então antes de começar o vídeo, seu like se inscreve no canal, puxa o banquete aqui do lado e vamos falar desses jogos. Nós temos aqui o Toho Embroidment of Scarlet Devil, ou melhor, o Toho 6, o sexto título de Toho. Toho é um jogo de, mais ou menos assim, de nave, bullet hell, né? Eu poderia dizer porque você controla as menininhas ali atirando e você tem uma quinquilhãozada de projéteis na tela onde você precisa desviar misculosamente quando você atira. É naqueles jogos de nave mesmo de bullet hell com muito projéteis na tela. Esse jogo, ele pode não ser tão famoso aqui no Ocidente, mas no Oriente ele fez muito sucesso. E o sexto jogo, esse jogo da franquia, inclusive, foi um dos responsáveis por fazer o jogo se popularizar ainda mais. Um jogo feito por uma pessoa só e que se popularizou simplesmente abdicando da propriedade intelectual dele. Ou seja, os fãs podiam ali criar os seus próprios jogos, colaborar com o universo de Toho sem serem processados. Isso daí ajudou muito o jogo a ser divulgado, né? No boca a boca e o jogo se tornou bem mais famoso. Aqui no Ocidente nem tanto, né? Mas ele ainda assim tem bastante fama. E este jogo aí, ele é considerado também um jogo muito difícil. Mesmo se você jogar na dificuldade mais baixa de todas, é muito projéteis. Você tem que se acostumar com o jogo e você perde dezenas de vezes. O que se você jogar no normal, você já sofria. Então você acabava tentando, na esperança, diminuir um pouquinho a dificuldade dele e colocar no mais fácil. Porém, ao você chegar no estágio 5, você terminando esse estágio, você era surpreendido com uma tela contando sobre o final do jogo. E que na história do jogo, o mundo tinha sido sugado por uma névoa vermelha que até tampou o sol e deixou tudo no mundo muito gelado. E no final, simplesmente fala isso. Sobre o verão e que você está num verão mais que um verão sem sol. Porque você não conseguiu dissipar a névoa, porque você não terminou o jogo. Ele fala que pra você terminar, tente jogar no normal ou no difícil. E só assim, você jogando nesses levels, que você conseguia derrotar, fazer o estágio 6 né, porque era cortado no 5, e derrotar o chefe final. Então não adianta tentar passar menos mal jogando no Easy Toho porque você não vai zerá-lo por completo. Você vai ter que jogar no hard ou no normal, que era bem mais difícil e sofrimento, sabe? Super M64 se tornou mega famoso não por ser um jogo bom. Como muitos sabem, isso aqui era uma tremenda porcaria. Esse jogo era uma vergonha alheia, era extremamente bugado, desengolçado, jogabilidade vergonhosa e umas porcarias de anel que você tinha que ficar passando ali pra poder completar as fases e avançar no jogo. O que fez muita galera que tentou se arriscar ainda assim, impulsionou a zerar essa bagaça, a colocar no modo mais fácil. Porque o modo mais fácil, removia as desgraceiras daqueles anéis que tinha que ficar passando com o Superman, que era insuportável. E aí você ficava feliz, pô. Vou tentar jogar essa jogo horrível aqui, né? Fazer o quê, né? Papai trouxe pra mim ali do viagem. Então eu vou ter que jogar essa aqui. E aí você jogava o negócio. E aí, alguns levels antes do final, aparecia, tipo, na grosseria mesmo, uma mensagem falando que pra você terminar o jogo, você tinha que jogar nos modos acima, mais difíceis. O que você ficava tiltado, mano. Muitos aqui já desistiam aqui. Já era motivo pra desistir aqui, porque ninguém quer ficar passando por anel um negócio chato. Mas tinha os persistentes, né? E que os caras iam. E aí jogava no normal, aceitando as bagaças dos anéis. Pra ter uma surpresa antes do level final, falando que pra você ver o level final, jogar, você tinha que jogar no hard, no mais difícil de todos. Aí você já jogou a mesa no alto, você chutou seu Nintendo, você saiu de casa pra brincar de pega, pica, esconde. Porque ninguém merece jogar esse jogo no hard, né? E aí muita gente nem viu se quer o final desse jogo. E, sinceramente, eu vou falar aqui. Que bom que você não viu, porque é horrível. É só um textinho, uma cutscenezinha tosca demais o final. É vergonhoso. Sinto muito por quem zerou esse jogo no hard pra ver os últimos levels. Você não perdeu muita coisa se você não fez. Street of Rage 3 é um fantabuloso e maravilhoso joguito de beat'em up. Com uma dificuldade bem elevada, ainda mais se você jogou a versão americana desse jogo. Isso porque ele tinha sérias mudanças desde o enredo do jogo, mudava bastante coisa, né? Até a questão de dificuldade do jogo. Onde aqui, o Easy era o normal da versão japonesa e o normal era o difícil. Então você tinha uma versão muito mais complicada. Ou seja, o jogo não te permitia você zerar no modo Easy. Então se você jogasse no modo normal, que seria a versão original, você não podia ver o final. Então o jogo te bloqueava dois estágios antes do final. Você tinha um chefe lá que você enfrentava, que era o Robot X. E você, depois apareceu uma cutscenezinha, né? Uma cena escrita ali pra você falando que você não conseguiu. Que você joga como um iniciante. Que você tem que jogar melhor pra tentar de novo. Ou seja, você não pode ver as próximas fases do Street of Rage se você não jogar no difícil, que é o normal americano, que é o difícil japonês. Eu acho que tem um pra entender, porque eu acho que eu vou ficar confusa. Então se você não era japonês na época, não era japonês na época é bom, como se o cara fosse virar japonês. Não era japonês, você jogou uma versão muito mais difícil e ainda pra você ver o final você teve que jogar no mais difícil de todos ainda. Sacanagem, né, véi? E pra finalizarmos nós temos o Cuphead. O Cuphead ele tem um modo mais simplesinho, o modo padrão que é o modo que a maioria zera e o modo hardcore. O modo padrão é o modo certo de se zerar. É o primeiro modo que você vai terminar o jogo. Mas se você começar o jogo jogando ele no simples, no mais fácil de todos, você é pregado com uma pequena peça. Porque o jogo ele é muito mais fácil. Os primeiros chefes que você enfrenta eles não têm às vezes a segunda fase. Então eles terminam muito mais rápido a luta. Então só por isso você já não aproveita todo o chefe do jogo. Porque você não vê a segunda fase. Você às vezes não vê coisas importantes sobre o chefe que seria interessante. Mas você não pega os contratos desses chefes. E o jogo é baseado nisso. Você tem que pegar o contrato das almas ali dos chefes pra entregar pro Capirotio. E você não fazendo isso você não consegue avançar pro seguro mundo. Você só consegue se você jogar no modo normal. Então logo no início basicamente do jogo você enfrenta uns 5 chefes. acho que são 5 chefes né. Se você enfrenta 5 chefes você não pode progredir no jogo. Você tem que enfrentar eles de novo só que na dificuldade padrão. Pois é. Se você jogar no easy aqui você não avança em nadinha meu amigo. Você só experimenta mesmo o chefe. E meus queridos espero que tenham gostado. Se vocês gostaram não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo grande abraço e fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.